A cidade aqui pequenininha, que bonita aqui pra dentro aqui ó, mas olha os ladrões de lixo como são a organização né, até uma cidade pequena. Eu nem sei o nome dessa cidade que eu tô, deixa eu bater na gipé essa aqui. Eu tô em Colgate, que nem o Colgate aí da pasta de dente, só que é com S-O-A, Col, Colgate né, Col é, acho que é carvão em inglês, então é assim, mas não é assim, Colgate, mas tem um A depois do O. Ah, já fechou o posto aqui de gasolina pequena aqui ó, antigo, agora tem que fazer essa curva aí.